Vamos capturar o incrível Cartoon Cat aqui no Minecraft! Essa é a nossa jornada hoje, é a nossa missão hoje, Jackson Blade! Sim, sim, isso mesmo! O Cartoon Cat está atormentando esse mundo já vai fazer muito tempo, já vai fazer mais de um mês que ele está atormentando esse mundo. Então eu e o meu incrível amigo Jack, que já está, pelo visto, preparado vamos acabar com esse Cartoon Cat de uma vez por todas, capturando ele e prendendo ele para sempre, ok? Mas antes disso, se vocês gostarem desse vídeo, eu quero falar para vocês que vocês deixem o seu like, porque o seu like é muito importante, muito importante mesmo para a continuação dos primeiros vídeos aqui no canal, porque eu estou postando dois vídeos por dia. E também, se vocês confiam em mim e no Jack, o que vocês acham que nós vamos conseguir capturar o Cartoon Cat aqui no Minecraft, comenta um aí no chat, que eu vou saber que todos vocês conviram a gente. Agora, caso vocês acham que vai dar errado, comenta dois, que aí eu vou ficar triste. Mas, tirando isso, eu estou alegre e eu vou dançar agora! Eu dançaria também, mas ia dar problema aqui. É claro, a sua roupa é muito complicada, é uma roupa muito robusta para você dançar. Mas, seguinte, agora Jack, como que nós vamos capturar o Cartoon Cat aqui? Eu e o Jack tivemos um plano, um plano brilhante, uma ideia brilhante que não é vaga e nem ilusória. Nós vamos pegar o sistema de redstone e vamos fazer o quê, Jackinho? Assim que o Cartoon Cat, nós vamos atrair o Cartoon Cat. E assim que o Cartoon Cat chegar aqui, o Jackinho vai ativar a alavanca e o Cartoon Cat vai cair ali embaixo. E ali embaixo, né, é onde eu e o Jack vamos poder ver a cara do Cartoon Cat e vamos poder dar a risada dele à vontade, não, Jackinho? É, é, mas eu tenho feito isso! Isso mesmo! Mas tá bom, Jackinho! Então, seguinte, eu vou ficar, ó, um de nós vamos ter que ir atrair o Cartoon Cat. Então, você pode atrair o Cartoon Cat e eu vou ficar observando ele, ok? Não, não, pera aí. Eu pensei que você ia atrair o Cartoon Cat. Não, não, Jack, mas é que... O Cartoon Cat, ele não gosta de você. Da última vez ele te capturou. Ele não gosta nem de nós dois. Eu sei, mas ele não gosta mais de você, por causa que ele te capturou da última vez, então... É, e você me libertou da última vez. É, é, eu te libertei da última vez. Tá, Jack, mas é por causa que eu implantei uma câmera em você, na onde eu posso te vigiar, olha aqui, ó. Implantou? Implantou onde? É, só Deus sabe, agora eu tô conseguindo ver tudo, Jack. Eu tô conseguindo ver tudo. Tá conseguindo ver tudo? E é a prova d'água? Não, mas não pula, não pula, não pula. Eu vou pular. Não, eu não sei. Mas tá bom, Jackinho, eu quero que você vá lá e veja. E tente atrair o Cartoon Cat pra cá, pra nós conseguirmos capturar ele. Tá bom. Ok, então vai lá, Jackinho. Eu convido você, meu amigão. Tá bom, tô indo, mas se eu for capturar desse pra eu não der errado, diga pros meus pais que o dinheiro não é deles, não, viu? Mas tá bom, Jackinho, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou indo, eu vou indo pela lateral, vou ficar espionando você. Relaxa que a câmera tem microfone. Ó, vai ficar pertinho de mim, que bom. É, tá bom, vai, 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 vai. Vai logo, Jackinho, vai logo. Ah, tá bom. Nós não podemos enrolar. Ele não deve estar tão perto assim, a gente tem que ir um pouquinho mais pra longe, né? É, eu vou, eu vou ficar, deixa eu ver. Alô, tá me escutando? Ah, tô, tô, tô escutando. Ah, eu também tô te escutando. É, tá, 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 tá. Ai, tô perdendo esse lado, deixa eu chegar mais perto, deixa eu pegar esse lado. Alô, Espírito? Oi, tô aqui. Ah, tá, é que sua voz começou a travar. Jack, olha pra trás. Como se eu estivesse perdendo sinal. Aí tá tudo bem, né? Cadê você? Não consigo te ver. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, te achei, tô vendo você ali. Tá bom, vamos procurar o Cartoon Cat. Tá. Cartoon Cat, cadê você? Vai dar certo. Cartoon Cat. Eu vi alguma coisa. Eu tô bem. Onde será que ele tá? Espírito. Cartoon Cat. Oi, Cartoon Cat. Eu não posso saber o que você tá me chamando. Ah, é porque, sabe, de uma coisa? É o que eu tava querendo ver você, né? Já faz um tempo que eu... Você não gosta de mim? Eu não gosto de você. Eu posso acabar com você agora? Não, 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 não. Calma, calma. Fique tranquilo, Cartoon Cat. Eu vim fazer uma proposta aqui pra você irrecusável. Qual é a proposta de eu te matar? Eu adoraria. Quase isso, quase isso. Olha, nós dois sabemos que você não gosta de mim, certo? Ah, jura? Eu odeio você. Mas, porém, um tanto todavia, da última vez que eu fui capturado por você, uma pessoa veio me salvar, não é mesmo? Aquele moleque lá. Eu quero acabar com ele também. Cadê ele? Sim, meu amigo Speed. Cadê ele? Olha, olha, eu fiz o seguinte, ó. Eu chamei ele pra vir aqui, mas ele não sabe que você vai estar aqui. Eu disse pra ele que era pra me encontrar ali perto e tudo mais. Então, a gente vai lá pra perto, pro lugar de encontro, aí você pode acabar tanto comigo quanto com o meu amigo. Ah, foi uma coisa que passou ali. Ah, foi uma ovelha. Foi uma ovelha. Tá cheio de ovelha. Não sei não. Era assim, era assim. Era azul? É a ovelha azul, tem várias cores aí. Você já viu uma rosa? Rosa? Rosa. Tem ovelha rosa por aí. Pra onde? Ah, por aí, pelo mapa. Mas você quer o meu amigo Speed, não quer também? Você e dois. Ótimo. Então, venha comigo que a gente vai pro local de encontro agora. O Speed deve aparecer depois. Venha. Tá bom. Tá bom. Se você deixar eu matar ele, eu não mato você. Ah, maravilha. Bem melhor. Vamos lá. Onde você tá me levando? Ei, posso saber? É pra um lugar perto do mar que ele vem. Se vocês tiverem tomando alguma coisa, eu vou acabar com vocês dois. E nada. Você acha que eu farei um plano assim pra você? Eu sou medroso, esqueceu? Ah, não sei não, velho. Águia pra falcão. Ele tá chegando no ponto. Tá muito chegando. O que você tá falando? É a águia, águia. Onde tem águia? É que eu vi um ar passando no céu. Você não viu, não? Não. Que estranho. Deve ter sido um avião, então. Bom, é por aqui que ele vai ficar. Então, espera por aqui que ele já deve estar chegando, hein? Ah, eu vi uma montanha ali. Ah, 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 que 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 é isso? Ai, Jake, o que que é isso? O Cartuquete tá aqui. Como você? Por que você trouxe o Cartuquete aqui? Eu tramei um plano para você, Speed. Eu trouxe um Cartuquete pra que ele pudesse se vingar de você. Ah, não. Eu não acredito nisso, Jake. Eu pensei que você era meu amigo. Ai, calma, calma, Cartuquete. Você não quer pegar só eu, não é mesmo? Eu fiz um acordo com ele Um acordo? Um acordo, ele só vai pegar você Sim Mesmo ele sendo meio besta Eu não Nada, Cartoon Cat Nada Tá bom Tá preparado pra morrer? Não, 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 vem pra cá É que Eu quero que você acabe com ele na luz do dia É porque ele fez umas coisas malvadas comigo Eu quero que fique registrado, sabe, Cartoon Cat? Então mais ou menos por aqui É uma posição boa O sol tá batendo bem em mim aqui pra eu acabar logo com ele? Não, não, não Eu acho que tem que esperar mais um tempinho pra o sol bater Mas por que você quer acabar comigo? Por que você quer acabar comigo? Porque você Você pegou a minha presa Minha presa era esse moleque E você tirou ela E você Não foi culpa minha Cara, o que foi? Você quis tirar ele Mas você Mas você quis pegar meu Capturar meu amigo Vai, eu vou te dar outra chance Não, o que eu fiz? Uma chance? Eu fui te matar toda a última vez com isso Ah Então você se lembra É mesmo, né? Teve essa batalha incrível Mas agora eu tô muito mais forte Eu vou acabar com você O que? Eu não acredito Mas Você Não quer fazer as pazes comigo, não? Não, eu não gosto de você Seguinte Eu vou contar uma história Discurso de vilão Discurso de vilão Meu nome É Cartoon Cat Eu Por muitos anos Apareci Pra pegar Não tá pegando direito aqui não Pera aí Aham Obrigado Prossiga, prossiga Tá bom, tá bom E aí Eu pegava crianças pela floresta E aí apareceu Um tal de Jackson Blade Agora, agora, agora 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 Fecha, fecha Aê, Jack, conseguiu Cadê o discurso de vilão, hein? Ai, vilão Ai, vilão Tá preso ele, olha lá Eu tô achando engraçado Deixa eu sair daqui pra pegar vocês Você ficou fazendo discurso de vilão Eu peguei o Jackson Blade Depois veio o cara Espada de madeira Ah, não Eu vou pegar vocês dois quando eu sair daqui E vou fazer ensopadinho de vocês Ensopadinho nada Você vai ficar aí presinho É Sorte que a nossa Eu vou sair daqui uma hora ou outra? Sorte a nossa Que o Cartoon Cat é meu bobão Ele cai em qualquer coisa Mas eu não acredito, Jack Nós capturamos o Cartoon Cat